Meu Deus, olha que aventura épica! Parece que o Azul Babão ficou super poderoso e ele não quer ser um super-herói controlado pelo cientista. Então ele vai ter que ir atrás dos seus amigos Rainbow Friends pra descobrir como pegar a vacina pra cura. Fica no vídeo até o final, já vai deixando o seu joinha e para ver o que vai rolar. Uou, olha isso, galera! O cientista transformou o Azul Babão em um super-poderoso. Olha isso! Toma! Toma! Aqui é o Babão! Uou, olha só! Você é a minha criação mais poderosa, Azul Babão! E você tá com todos os poderes da galáxia! Agora vai e acabe com essa cidade e todas as crianças de uma vez por todas! Ah não, galera, calma aí, calma aí. Parou, parou a história. Acabou a história, já fiquei bolado! Simplesmente o cientista transformou o Azul Babão em uma arma e tá pedindo pra que ele seja um destruidor de mundos. Vamos mostrar pra esse cientista maldito quem é que manda nessa prola aqui, mano? E já vai deixando o seu joinha! Oh, aqui, cientista! Você é o louco das ideias! Eu tenho que te botar na moral, meu irmão! Eu sou a... Ai, meu Deus do céu! Você nunca vai me colocar na moral porque eu sou o seu chefe, Azul Babão! Eu não pedi pra você fazer nada disso comigo! Eu só queria ser um... Olha, escuta... Eu não sou o seu dro... Esse é o controle! E agora eu odeio que você destrua a cidade! Toma! Ai, para, para! Galera, parece que o cientista tem total controle sobre o Azul! E ele vai ter que descobrir alguma forma de tirar esse controle dele! Mas isso vai ser bem difícil! Pera aí, eu vou ter que procurar a solução! Já volto! Ah, ah, ah... Tá, vou entrar aqui pra aquele cientista maldito não me ver! Ah, pera aí! Você tá diferente, meu amigo! É, cara! Aquele maldito cientista me transformou numa super arma! E eu preciso de uma cura porque eu não quero ser super poderoso! Eu quero voltar a ser o normal! Você pode me ajudar nisso, Gwyn? Olha só, Babão! Eu tenho uma solução! Uma vacina que irá tirar toda a maldade de você! Mas pra isso... Eu adoro competição! Caraca, a gente tá muito encrencado! O Gwyn é muito bom dirigindo motos! Tá, Gwyn, você quer uma competição de moto? Isso! Correndo até o pier, mas quem vencer é o melhor de todos! Tá, se eu vencer, você me fala a localização da vacina! Tudo bem! Isso, tá combinado! Galera, todo mundo deixa o like pro Gwyn vencer essa parada! É melhor você correr! Volta aqui, Gwyn! Eu vou ganhar! Ai, não! Não! Ele vai ganhar! E é, pelo deteio, otário! Aqui, aqui, Flamengo! Vambora, vambora, vambora! Aqui é Palmeiras, filho! Uhul! Ah! 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 Você tem que torcer pro Grêmio e não para o Flamengo! Que Grêmio? Só porque eu sou azul! É! Hihi! Galera, olha só! Parece que o azul, Babão, vai vencer a corrida até o pier! Uhul! Uhul! Essa é essa, Grêmio! Eu venci! Uhul! Eita, pila! Agora ele vai virar um náufrago! Mas, é... Blue, vai logo pra terra firme, cara! Azul, Babão! Tá chorando por quê, cara? Só porque eu venci a corrida? Eu nunca perdi uma corrida na minha vida! Por isso que eu falo pra vocês, galera! Quando você perde um jogo ou qualquer coisa, não fica deitado no chão chorando igual um... Um idiota! Seja homem, rapaz! Olha, Blue, eu vou te confessar! A vacina tá na casa do Yellow, aquele passarinho maldito! Droga, a gente vai ter que fazer mais uma missão, galera! Agora para a casa do Yellow, pera aí! Ô, Green, quanto que você pagou na sua moto? Eu... Eu paguei ela na promoção mil dólares! Ah, é? Não, peguei de graça! Não, não, não! Perdeu a corrida e a moto! Bem feito! Ele tem mais que se ferrar e acabou! Tá ok! Bora, casa do Yellow! Chegando aqui na casa do Yellow! Azul, Babão! Caneta Azul! O Babão é um Babão e nunca vai encontrar a solução! Azul, Babão! Caneta Azul! A sua baba vai sair pelo nariz e entrar pelo seu boca! Eu sou um músico! Ainda bem que ele falou boca, eu achei que ele ia falar outro buraco! Agora eu vou esconder uma coisa! Galera, vamos espionar a casa do nosso amiguinho Yellow! Aqui mesmo que eu vou fazer isso! Aqui mesmo! Aqui, mijando! Pim! Ele tá mijando! Minha casa é muito nojenta! Agora eu vou pro quarto, não pro banheiro! Você acha que eu não tava te vendo? Eu senti a sua barba, garoto! Me dá vacina! Me dá vacina! Eu não quero ir de super-homai! Pra você encontrar a vacina, vai ter que fazer uma competição! Cuidado! Parece que você é atropelado, Pato! Você quer competir? O que volta aqui, Pato? Eu vou competir com você! Meu Deus do céu! Já era! Foi atropelado! Me dá vacina! Vou te dar um soco! Sai fora! Sai fora, Gangsta! O super-p... Acaba com ele, Gangsta! Quer saber? Eu vou dar um super-poder! 3, 2, 1! Não, não, não! Toma essa! Toma! Eu vou dar um jeito de fugir! Eu vou dar um jeito de fugir! Ele não vai me achar! Eu vou dar um jeito de fugir! Eu não consigo correr! Toma! Cadê você, Pato? Bem! Eu não consigo correr! Bem! Eu não consigo correr! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Agora me fala! Cadê a vacina, otário? A vacina! Tá com outro azul babão! O clone! Eu não consigo correr! O galera! Que inferno, mano! Pô! Eu tenho que ficar indo de um lado pro outro igual um imbecil pra pegar a porcaria da vacina! Já tá dando 7 minutos de vídeo aqui! Nada! De resolver essa história! Tô ficando de saco cheio, rapá! Nossa senhora! Vamos pro próximo então! Ver se a gente acha essa praga dessa vacina! Tô ficando bolado! Se eu fosse o azul, já tinha desistido e virado super-herói mesmo! Dane-se! Tô ficando solzinho na praia! Azul babão! Eu sou a versão do azul babão! Ih, esse azul babão é meio lesado! A minha baba... A minha baba é a cura! Galera! A baba do azul babão é a cura pro azul babão! Ninguém vai ter nem a baba, só uma! Quer saber, vou usar essa arma que é uma extratora de babas! Ei, azul, olha pra mim! Não, 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 não! Uhul! Yeah! Receba! Receba que é o melhor do mundo! Pronto, vamos extrair mais um pouco aqui da baba dele! Nossa, épico! Coletamos a baba, agora é só o azul babão aplicar nele mesmo! Será que ele conseguiu? Nada! Pronto, agora eu tô sem poderes, seu idiota! Não! Não está sem poderes porque eu posso te controlar! Vai, acaba com a praia! Vai, acaba com a praia! Tá me controlando nada! Parece que não tá funcionando! Nããããããããã!